No Rio Grande do Sul foi encerrada a fase de instrução do processo que apura as responsabilidades na tragédia da Boate Kiss. Os prazos para apresentação dos memoriais da acusação e defesa tiveram que ser negociados. O depoimento do empresário Mauro Hoffman, ex-sócio da Boate Kiss e um dos quatro réus do processo, teve quase seis horas de duração. Ele foi ouvido em Porto Alegre, no auditório do Prédio 2 do Fórum Central, e sua inquirição foi o último ato da fase de instrução da ação criminal. Após a audiência, foi aberto o prazo para que a defesa e a acusação apresentem suas alegações finais. E o juiz que cuida do caso teve que levar em consideração o período de suspensão dos prazos processuais para os advogados, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Como a acusação pode usar esses dias, e tem mais o prazo de um mês, que conta a partir do fim do recesso dos advogados, o juiz Ulisses Lousada estendeu o período para que a defesa dos réus formule seus pareceres. O defensor, então, alegou que, em razão do recesso, o Ministério Público teria mais dias. É verdade. Então, para que não ocorresse um prejuízo às defesas, nós estendemos um prazo, então, às defesas de 60 dias. Porque, na verdade, nós fizemos dois blocos. Um bloco de acusação, compreendendo o Ministério Público e os assistentes, e um bloco de defesa, compreendendo todos os defensores. Então, o prazo da defesa começará no dia seguinte ao término do prazo da acusação. Depois que defesa e acusação apresentarem seus memoriais, o juiz deve decidir entre quatro possibilidades. Absorver somariamente, pronunciar, desclassificar ou, então, remeter a júri.